Logo agora Justamente agora Agora que eu penso ir embora você Me sorri, me sorri Passou a noite inteira Com seu amor do lado Fingindo burgado Mas hoje em dia Os amores são assim Ele foi embora Nem faz uma hora Pensando quem sabe nos beijos Que você me deu Tolo Pensou que beijar sua boca foi consolo Despertou o instinto da fêmea Que agora quer se deixar abater Se sentir caçada Faço eu Faço eu Logo agora Agora Justamente agora Agora que eu penso ir embora você Me sorri, me sorri Passou a noite inteira Passou a noite inteira Com seu amor do lado Fingindo burgado Mas hoje em dia Despertou o instinto da fêmea Que agora Que agora quer se deixar abater Que agora quer se deixar abater Se sente caçada Se não fez amor com você Se não fez amor com você Faço eu Se não fez amor com você Se não fez amor com você Se não fez amor com você Que agora quer se deixar abater Que agora quer se deixar abater Música Música